A gente já tinha vindo de uma parada de 10 anos, aí não foi tão difícil. Mas aqui eu só quero destacar, dentro dessas andanças que fez eu, Júnior, nosso presidente, Cotonho, Ação Luiz, quando a gente começou a conversar com o Zé Henrique, Brandão, e através dele a gente chegou em alguma secretaria. E assim, eu sempre digo que o Zé Antônio foi, assim, uma secretaria muito diferente. Porque assim, eu já fui atrás de secretaria em outras épocas e a gente sabe, a gente via como era o atendimento. Hoje a gente, quando nós chegamos pela primeira vez lá, eu achava que ele me conhecia há muito tempo. Porque, assim, o atendimento é muito diferenciado. O Zé Antônio colocou muito bem, viu, Zé Augusto. Zé Antônio, diz três... é emoção. Pois é, o Zé Antônio, viu, é um cara diferente. Atendia a gente bem, o Zé Antônio colocou muito bem, de todas as soluções que nós fizemos, a gente respondia de imediato. E nós ficamos felizes porque ele teve um papel muito importante nessa nossa feira, viu. E eu podia deixar também de destacar a Prefeitura Municipal, que ela também participou junto conosco dessa levantada do parque, né. Porque estava muito, muito deteriorado. E agradecer a todos vocês que estão aqui junto conosco, todo o pessoal da Secretaria do Estado, com todos eles, a Géria, a Géria, a Géria, a Isma, a Prefeitura, a Sagrima é a mãe desse Pocodó. A Sagrima é Pocada. Pois é, eu não vou me alongar porque tem muitas pessoas para falar, mas eu quero dar boas-vindas para todos vocês de coração. E nós estamos hoje no segundo dia, na verdade hoje é a Abertura Oficial, e que todos participem junto conosco dessa feira que vai até domingo, tá bom? Muito obrigado.